Atualmente, está impossível fazer um rancho mensal devido ao aumento no preço da cesta básica de alimentos. Depois dos altos preços nos combustíveis e no gás de cozinha, comprar alimentos básicos para uma semana não sai menos que 200 reais. Quem vai às compras percebe a diferença e fica desanimado quando vê o atual preço dos alimentos. Muito caro, muito caro mesmo. A gente sabe que está sendo um absurdo para as pessoas fazerem a cesta básica todos os dias. Manaus é a segunda cidade com maior alta no valor da cesta básica do Brasil. O aumento é de 7,8%. O levantamento leva em conta 22 itens como óleo de soja, feijão, arroz, carne bovina e ovos. No Brasil, o aumento da cesta básica foi de 48%, com itens que tiveram um aumento de 153%. Quem vai comprar um quilo ou um pacote de cada item essencial para uma alimentação diária não gasta menos que 100 reais. Um dos itens que teve um grande aumento foram os ovos. Porque antes eu comprava uma caixa de 117, 120, hoje eu compro de 220, 225. No começo, quando era mais barato, eu conseguia até fazer um preço bom. Quando começou a aumentar, aí começou a entrar no meu lucro. Diante da atual situação econômica do país e com um salário mínimo a 1.212 reais, a única saída para não sentir tantos preços altos é aproveitar as promoções nos grandes supermercados. Como os itens estão muito caros, os supermercados acabam ficando com muito estoque desses itens caros e em algum momento eles precisam dar vazão a esses itens e por isso se coloca em promoção. E aí é onde o consumidor pode conseguir algo mais em conta. Um outro fator é substituindo, trocar aquilo que já é de praxe. A manteiga pela margarina, trocar a carne bovina pela carne de frango, que também não é que está tão baixa, mas está com preço menor do que a carne vermelha. Então, são algumas dicas que a gente oferece.